Música Por que Luz aí? Tu não tá pegando nada Porque o rapaz tá com filtro de cachaça e a cuna tá lindo Sai pra linha, porque eu tô presente com o meu filho Cadê o filtro? Bora ver aqui Filtra esse aqui É, por isso que eu não tô pegando nada Mas agora depois da primeira dose aí Aí melhor, leva o Deus Leve pra linha Agora já tá aqui esperando o boi Luz aí e o Tão Israel Essa cidade vai fazer essa raiva Vamos dar boi Vamos dar boi Correta o boi com o boi agora Correta o boi Correta o boi Vai dançando a boiada Toma pra fazer essa raiva Tua cachaça não feriu pro Luz aí não Não é que ele perdeu o boi ali Tem que tomar mais duas Vai Bota a boi João Vitor Bota a boi João Vitor Bota a boi Bota a boi Bota a boi Jota de Santos da Virgem Fazendo a galação do boi barato O cavalo vai caí Vai descendo a boiada Boi pra pau Caiu, perdeu o boi e o cavalo morreu Luz aí Luz aí Vai descendo a fazenda Vai descendo É uma galinha né Vai descendo a bota Aquele boi viu Olha o bota Vai descendo a linha Bota a boi Vai descendo a boi Vai descendo a cobre Vai descendo o vitor João Vitor e Lucas Moreau Regulamento deixou o boi no Carvalho não sair primeiro que o boi Se der o boi em cima do carro, só zero Juiz alterizou Tá ao seu critério Antônio Miguel Filho e Limoeiro Manda o boi Manda o boi Sisi Cici Zora Regulamento cancelar Sisi Zora Tá em filho, tá fazendo o boi Tá em filho de Miguel Filho Senhor Tonho e Miguel Filho Coatam o boi Sebastião Coatam o boi Coatam o boi Manda o boi Vá, Rafael Rafael é o dedo Olha o Nafael Esse é o boi que é bom Aí essa boi não vem no chão Aí essa boi não tá balando Aí com o boi na frente que a rola atrás é machucar Aí essa boi no boi Vai, vai, vai Vai! Uoooooo! Mulher de vaqueiro é assim né, fica com a mão no queixo o vaqueiro vai correr e a mulher fica com a mão E as escrituras só comendo e bebendo água, porque não vai beber cachaça Tá boa hoje a vaqueira? Tá ótimo, além de tudo isso né, mas tá dando certo, graças a Deus Apesar das coisas... Apesar da Ipirinha tá com medo Seu Madruguinha, o senhor não quer correr? Quero não, porque, cê sabe, Madruguinha veio no ponto Mas outra raqueijada que tinha, o Madruguinha tá no ponto Pra correr mais os amigos Em raqueijada Dina Janaína, isso pra você é novo a vaquejada do Boa de Mato? É assim, é novo, porque eu não gostava de vir né, eu não tinha vindo Aí meu marido gosta, é um esporte que ele gosta né De vir e as vaquejadas, todo final de semana tem Todo final de semana ele queria vir Eu digo, esse negócio não dá certo, aí eles põem vambora Aí eu acabei vindo uma, duas, aí acabei gostando Aí de vez em quando eu tô vindo e tô gostando, sabe? É muito divertido, final de semana assim É uma descontração né, e o esporte daqui Então as pessoas que não vêm e não participaram ainda Vem participar que vocês vão gostar Agradeço ao meu amigo J. James, áudio e vídeo Zoga, nós estamos aqui com a Dona Janaína Mas ela também com a fã do forró Pois é, eu sempre acompanho você dançando os forró Esse dia você tá vendo os vídeos do forró, porque elas se vaquejaram O que que aconteceu? Eu sou amigo dos amigos e querendo forró Eu vou lá pra gelar comendo aqui não É um tempo É um tempo É um tempo Eu sempre acompanho você, eu não venho todas né Mas se você tá postando os vídeos Eu tô assistindo aí esses dias Eu tô percebendo que você tá meio aqui apostado É É Vamos começar hoje Vai começar hoje né Eba! Então hoje tem forró O último do rodízio aqui é o Braque Marquinhos É muito bom Braque Marquinhos Fá aqui embaixo Basta lá Basta lá Basta lá Basta lá Um abraço a todos meus amigos vaqueiros Que tão aqui assistindo essa brincadeira É não, é meu Deus Pra tomar no lugar Presente aqui meu amigo Igual tá passando lá no fogo da Jovem Fazendo Chico Vergo A minha estimação Passando aqui com o fogo lá E o pézinho E o pézinho Esse aqui também tá no fogãozinho Bacana Já vi também É porque ele é o pézinho Que tanto ra錢 Essa pintinha Que tanto raiva Que tanto raiva A minha estimação Certo